Entrar na universidade é uma das fases mais importantes da vida de um estudante. Porém, para algumas pessoas, os primeiros dias podem provocar ansiedade, nervosismo e até uma certa insegurança. Mas na Universidade Presbiteriana Mackenzie não é assim. Porque aqui a gente tem a recepção solidária, o momento de integração de toda a comunidade mackenzista. É um evento com diversas atividades, como gincanas, palestras e bate-papo com o corpo diretivo da universidade, com professores, coordenadores de cursos e representantes estudantis, que tiram dúvidas e mostram as diversas oportunidades oferecidas pelo Mackenzie. E a recepção não é só para quem é novato, não. Todo mundo está convidado. Se você é calouro, é o momento de conhecer melhor o Mackenzie. E se você é veterano, professor ou funcionário, é o momento para conhecer os novos alunos. E ninguém fica de fora. Os pais dos calouros, por exemplo, têm uma recepção só deles. Assim, eles podem conhecer tudo o que a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece aos seus filhos. O nosso convite está feito. Participe da recepção solidária. O Mackenzie está sempre de portas abertas para você. O Mackenzie está sempre de portas abertas para você. O Mackenzie está sempre de portas abertas para você. O Mackenzie está sempre de portas abertas para você. O Mackenzie está sempre de portas abertas para você. O Mackenzie está sempre de portas abertas para você. O Mackenzie está sempre de portas abertas para você. O Mackenzie está sempre de portas abertas para você. O Mackenzie está sempre de portas abertas para você. A CIDADE NO BRASIL